Olá pessoal, vamos de volta. Uma, como vocês já devem saber, é simples de falar, será um dos últimos tutoriais que eu vou fazer por enquanto do Recodet. Até eu consegui achar aquele, não lembro o nome lá, aquele pato verde lá. Aquele pato com camisa verde e boneja verde, não lembro o nome do cara. Eu sou meio noob mesmo, sinto muito. É, mas tudo bem. Agora eu vou continuar com vocês, o Date Space. Vamos salvar o Date Space. Meus vampiros, são danos nunca recebidos. Eu já estou onde ele já está mesmo, né? O negócio fica no chão. O negócio fica no chão é estranho, né? Ele ia ficar na parede, poxa. É? Que doido é esse negócio aí. Que doido é esse negócio aí. É... O Mikuain? Acho que é o Mikuain. Não está dando para ver aqui no relato. Eu não nem quero ver. Olha, que isso, rapaz. Isso daí é uma minhoca gigante, rapaz. Isso daí é uma minhoca gigante, hein? No bom sentido. Não confunda. Vamos. Tá bom. Volte. É bom você ficar aqui embaixo. Ela vai ficar meio que ali em cima, mas ela vai dar, literalmente ela vai dar a volta por aqui, ela vai te encontrar de frente, ela não vai ter mais nada ali pra suprir ela, vai ficar mais fácil de se atacar, deixa eu dar um fire aqui, um marcelão aqui do ataque, e pronto, matei, liberei. A pele está meio que só matei, vou usar um polisão, seguramente eu usei, sem ter nada pra fazer, acho que ficaria lida completa, mas tudo bem, claro, mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu não tivesse, já estava bom ali mesmo, é engraçado ser esse bicho, Mas que beleza, né, já passou, né, né. Olha o cara. Olha que beleza. Não, mano, eu devia ter pegado tudo a espelho, só pegar do Fire Charm ali, e o HP, mas eu uso muito também. Nunca usei mais. Olho de pelos, simplesmente. Eu sou um gato. É... Tecnicamente, não que eu nunca usei mais. Cadê ele usar mais magia agora? Poxa, eu... Carlinho. Tem que fazer lá? Ah, tem que falar com o Sid. É, falei com o Sid, mas antes de escrever essas coisas. Eu vou mostrar uma reguinha ali. Eu vou mostrar uma reguinha ali. Marcos Heartless. Você é muito eficaz, mata os Heartless. Porque você vai aumentar pra 2.0. Ah, foi aqui. Blade 2.0. Mano, mas eu não ia... Ah, desolto falar assim, velho. É uma mania muito da hora, mano. Já sabia que a fã iria falar, é a fã. Não sei falar certo. Não sei falar isso. Se você falar arigato, sushi, sashimi... Mas o resto você... Vamos ver. É... Só ver aqui seu progresso. Progresso. Falei progresso. Não sei hoje. Não sei. Tá fazendo. É... É... Eu vou abrir aqui pras coisas. Falar que eu consigo. E depois... Chegar pra abrir. É... 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 Patmatrix. Eu já não sei. Fiquei aqui, ó. Um painel central. Coloca magia. Magia é sempre bom. Cor de magia, já? É, já correi. É... 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 Germafix. Pra vocês verem. Não tem mais nada. Falei. É o Power Amulete aqui. Aumenta a taxa. Aumenta a taxa. Isso aqui não ignora as habilidades. Que é muito bom. Mas eu prefiro mesmo usar o Power Amulete. Vocês podem usar o Fire Charming, que é muito bom pra vocês. São nudes. Jornal Proféis Incrível Nenhum troféu Que são as copas Todas as copas Clica aí Nossa Teletrofim Deus que salve Teletrofim Maneiro Tá voltando Mas tá bom Ele está em Isaac Isso Xharax 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 Não sei Xharax 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 Profile Chado Dark Side Xharax 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 Completei Não Completei não Mas tá bom Só tem eles História Troféis Zero Coleção 8% Estados É o tutorial. É o tutorial. Tutorial? É o tutorial. É o tutorial muito melhor. É o tutorial. É... Vai estar assim. A ver se pode ser um salário. Aqui vocês estão vendo o Mowgli, vou mostrar pra que tem ele, se ele está lá na Itália. Vocês podem comprar coisas com eles. Vou pegar um King Blitz aqui. Lá foi lá. Agora vamos fazer os troços rápidos aqui, senão não vai ter que... Senão não vai ter que fazer as coisas que eu preciso. Quer dormir? O Mowgli, blitz, vai mudar pra ele aí. Thunder. Fire Eclipse. Beleza, beleza. Consegui mais um Fire Eclipse. Não vou colocar Fire, não. Fire Eclipse. Agora é isso. Vocês vão pra cá. Fire Eclipse Street. Que é o primeiro Fire Eclipse. Obviamente não vai ter nada pra ver. Fire Eclipse. Fire Eclipse. Só parou que eu só estou falando. Fire Eclipse. Vai ficar de água. Fire Eclipse. 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 Só que eu vou fazer alguma coisa antes. É tipo um extra para você passar por um distrito de novo. Dá uma raiva aí. Nossa, não tem nada. Ele está do lado ali. É uma parede normal. Aí você pergunta, cadê o distrito? Meu Deus, cadê o distrito? Isso mesmo. Agora esse daqui está complicado. Eu não lembro. Olha, mano. É ali, mano. Na porta do Moogly Shop original. Muito culzão. Depois eu não quero nem saber como é que ia ficar isso aí no último. Rapaz. Vai ficar bom, né? Ia ficar bom, né? Mas eu ia ficar melhor do que a jogabilidade do mundo. Eu não quero nem saber como é que ia ficar. Estão vendo aquelas novas caixas que apareceram ali? Não vão retos. Mas, se não quiser, não vão retos. Não vou 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 retos. Tá ficando muito mal, né? Já está. Não, não vou retos. Mas, lembram. Estou jogando aqui. Pelo emulador Emulador é foda de controlar ainda Isso aqui, a taca trouxe O pão Isso mesmo, não é o que causa disso A câmera deve ter feito uma coisa Aqui, olha, os ghosts Tirar a câmera Agora, vamos lá O piso E isso O piso virará 100 pessoas mais rápido Tô se perguntando, por que você tá atacando? Nem eu sei também. Eu ia linchado, mas... Eu não sei como se não, mas eu sei como se está atacando, porque eu veia isso. E eu sei como se está atacando. Eu sei como é que se está atacando. Eu sei como se foi reúne para mim, eu sei que era a sua posição. Bem, eu sei que é que a pessoa está atacando. Tô vendo aqui um seco Trilha, nossa porra Se eu subir lá, vou fazer